Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja AMOR DE DEUS EM FAZER-SE, HOMEM O Verbo se fez carne, e habitou entre nós Que se havia de dizer, se um príncipe, por compaixão de um verme morto, quisesse tornar-se, verme, e fazendo um banho de seu sangue, morresse para restituir o verme à vida. Mais porém do que isso fez por nós o Verbo Eterno, que, sendo Deus, quis fazer-se, homem como nós e morrer por nós, a fim de nos merecer a vida da graça divina que tínhamos perdido. Apesar disso, quão poucos são os que se lhe mostram gratos! Do número destes poucos sejamos também nós. 1. Consideremos o amor imenso que Deus nos mostrou fazendo-se, o homem, para nos adquirir a salvação eterna. Adão, nosso primeiro pai, peca, e por se ter rebelado contra Deus, é expulso do paraíso e condenado, com todos os seus descendentes, à morte eterna. Eis, porém, que o Filho de Deus, vendo o homem perdido e querendo livrá-lo, da morte, se oferece a tomar a natureza humana e morrer justiçado sobre uma cruz. Mas, — assim se me afigura que lhe dissesse então o pai — mas, meu filho, reflete que na terra terás de levar uma vida humilde e penosa. Deverás nascer numa gruta fria e serás posto numa manjedoura. Ainda criança, terás de fugir para o Egito a fim de te livrares das mãos de Herodes. De volta do Egito terás de viver numa oficina como humilde aprendiz, pobre e desprezado. Finalmente, perderás a vida sobre uma cruz, à força de dores, coberto de opróbrios e abandonado de todos. — Meu pai, responde o filho, não importa, aceito tudo, contanto que o homem seja salvo. Que se havia de dizer, se jamais um príncipe, por compaixão de um verme morto, quisesse fazer-se, verme, e fazendo um banho de seu sangue, morresse a fim de restituir a vida ao verme? Pois, mais do que isso fez por nós o Verbo Eterno, que, sendo Deus, quis fazer-se, verme como nós e morrer por nós, a fim de nos fazer recuperar a vida da divina graça que tínhamos perdido. — Vendo que os muitos dons a nós concedidos não bastaram para lhe granjear o nosso amor, que fez. Ele se fez homem e se deu tudo a nós. Verbum caro factum esti, et tradidit semetipsum prunobis — o Verbo se fez carne, e se entregou a si mesmo por nós. O homem, diz São Fulgêncio, afastou-se, de Deus, porque o desprezou, mas Deus, pelo amor que tem ao homem, desceu do céu para procurá-lo. E para que desceu? Para que o homem conhecesse quanto Deus o amava, e assim se resolvesse a amá-lo, ao menos por gratidão. Os irracionais que se chegam a nós, se fazem amar, e porque somos tão ingratos para com um Deus que do céu baixou à terra, para se fazer amar. 2 Quando o certo de um sacerdote dizia esta palavra da Missa, et verbum caro factum esti, e o Verbo se fez carne, — um dos assistentes deixou de fazer ato de reverência, pelo que o demônio lhe deu uma forte bofetada, dizendo, — Ah ingrato! Se Deus tivera feito por mim o que fez por ti, estaria continuamente com o rosto em terra para lhe dar graças. — Ó grande Filho de Deus, vós vos fizestes homem para vos fazer amar pelos homens, mas qual é o amor que os homens vos têm. Vós sacrificastes o vosso sangue e a vossa vida pela salvação das nossas almas, porque aqui vos somos tão pouco reconhecidos, que, em vez de vos amar, vos desprezamos com tamanha ingratidão. — E eu, Senhor, quiçá mais do que os outros, vos ofendi assim. A vossa paixão é a minha esperança. Suplico-vos, pelo amor que vos fez tomar a natureza humana e morrer por mim sobre a cruz, que me perdoeis todas as ofensas que vos fiz. Amo-vos, ó Verbo encarnado, amo-vos, ó bondade infinita. Jesus, meu Deus, amo-vos, sobre todas as coisas. Arrependo-me, de todos os desgostos que vos causei, e quisera morrer de dor. Ó meu Jesus, dai-me, o vosso amor, não permitais que ainda viva ingrato ao afeto que me havês mostrado. Quero amar-vos, sempre. Dai-me, a santa perseverança. Ó Maria, Mãe de Deus e minha Mãe, alcançai-me, do vosso Filho a graça de amá-lo, sempre até a morte. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Salve Maria! Viva Cristo Rei! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires! São Pio X, rogai, por nós! tagou-vos! Terceiro! Tentou-te mortистwa na sela! Tentou-te mortes! Tentou-te mortes! Legenda Adriana Zanotto